RIDE! Como é que o RIDE brinca? Assim. E essa motinha, de quem? Essa. É do RIDE? Não, é do RIDE. E é do Chase. O nome dele é Chase? Que bonito, hein, Enzo? Como é que eles andam? O que aconteceu com o Chase? O que aconteceu com o Chase? O que aconteceu com o Chase?